A rede social mais comentada do momento é a Clubhouse, uma rede social exclusiva por enquanto para o iPhone ou iOS, onde você posta voz, arquivos de áudio, você conversa por voz. Tudo aquilo que você odeia no WhatsApp tem no Clubhouse, mas você não pense que é 100% exclusivo, porque hoje eu vou te mostrar duas aplicações de código aberto que são idênticas ao Clubhouse. E o legal, você pode instalar e usar no seu próprio servidor. Fala, Tec! Hoje eu vou te apresentar o Jen e o Dog e House, que são duas aplicações de código aberto para a criação de rede social baseada em áudio, baseada em postagens de voz, onde o seu usuário entra, faz lá, cria uma sala ou cria um grupo e começa a conversar sobre determinado assunto. Exatamente o que o Clubhouse faz, você também pode ter um site igual ou uma aplicação igual. A ideia hoje é que eu apresente as duas aplicações, as duas soluções que são clones ou são muito próximas do que o Clubhouse é. E se você achar legal, num futuro vídeo, num próximo vídeo, eu posso mostrar como realizar a instalação e configuração em localhost ou então num servidor. Aí vocês me dizem se isso é legal ou não. Então aproveita, veja o vídeo até o fim, curte, compartilha com seus amigos, clica no sininho, todo aquele processo para me ajudar a continuar com o trabalho, e depois deixa um comentário dizendo se esse conteúdo é relevante ou não, para ele ganhar uma continuação. Agora vamos conhecer o Gen e o Doghouse para você criar a sua própria plataforma baseada em áudio igual o Clubhouse. Esse aqui é o site oficial do Gen, que é uma alternativa ao Clubhouse, é uma alternativa grátis de código aberto que você pode usar, baixar o código e instalar no seu próprio servidor. Aqui é onde você vê a aplicação funcionando, onde você vê como ela funciona, como você cria os debates em áudio ali para você mandar os seus arquivos de voz. E você tem também o código fonte disponível no GitLab. Aqui no GitLab, no repositório, você encontra todas as informações de como a aplicação foi desenvolvida, quais as tecnologias o pessoal utilizou, e também tem como você ver a documentação para instalar ela no seu próprio servidor. Então aqui no GitLab é onde você encontra todas essas informações. E para ver ela funcionando, é tranquilo. Você primeiro tem que criar uma sala, que é como se fosse um fórum ali, um tópico de fórum onde você quer debater sobre algum assunto. É legal que você coloque uma descrição. Então aqui eu vou criar a sala TechZoom para a gente falar sobre TechCast. Aí eu inicio a minha sala e eu já caio numa tela onde eu vou encontrar outras pessoas que querem conversar sobre isso. E eu posso ficar mandando minhas mensagens, meus áudios, e os outros também. Eles escutam e falam, ah, eu concordo com isso, não concordo com isso. E assim você cria uma discussão, um debate baseado em áudio. Isso aqui é o Jen rodando e é exatamente o que o Clubhouse faz. E aí você pode melhorar a aparência, pode deixar ela um pouquinho mais complexa, e ter até os recursos que você encontra no Clubhouse. E esse é o Doghouse, que aí até no nome lembra o Clubhouse. A ideia é a mesma, você vai criar ali salas, onde você vai criar debates e vai mandar áudio. E outras pessoas vão escutar e vão responder através de outros áudios, de outros arquivos de voz ali que ele está falando. A diferença aqui é que ele já está um pouquinho mais maduro. Então você já tem um sistema de login, você pode logar pela sua conta do Twitter, ou então do GitHub, e ele também tem disponível o código fonte no GitHub, lá no repositório. Aí você tem todas as informações de como a aplicação foi construída, você tem todas as informações das tecnologias utilizadas, além da documentação para você instalar no seu servidor ou em localhost. E como eu falei, caso você ache relevante este conteúdo, deixa nos comentários, que aí eu mostro como você faz essa instalação, não só em localhost, mas também num servidor. E o legal é que aqui é o seguinte, você faz o seu login, né? Então eu vou fazer o meu login aqui baseado no Twitter, ele já traz a minha fotinho de perfil, então isso é legal porque aí você já tem ali uma forma de criar uma comunidade, e aí você pode, mais uma vez, criar uma sala, aí você vai dar o nome que você quiser, eu vou chamar de Tech Zoom, vou dizer que ela é pública ou privada, isso é legal, de repente você quer criar várias discussões baseadas em voz, só que com pessoas que você conhece, com pessoas que você quer, né? Ou você deixa público mesmo, aí entra todo mundo e, sei lá, vira uma bagunça. Porque no Clubhouse é uma pessoa atropelando a outra, às vezes não completa um assunto, então tem algumas coisinhas ali que são bem complicadas. Mas vamos deixar público aqui, que é só um exemplo, dou ok, e a partir daqui, né, eu permito usar o microfone, porque eu estou no PC, se eu estivesse no meu smartphone também teria essa opção, e a partir daqui eu consigo já iniciar o meu debate. A diferença é que aqui tem um chatzinho por texto, você tem como convidar outras pessoas, você também tem como mutar, então você muta ali o seu áudio para ninguém escutar o que você está falando, e você tem aqui algumas configurações que, por enquanto, é só a permissão para poder falar ou não ali do navegador. E aqui, né, essa primeira opção é simplesmente para você deixar aquela sala. Então o Dog House já é uma aplicação um pouquinho mais completa do que o Jam, mas é, no fundo, a mesma coisa. Uma rede social, uma aplicação, onde você entra e conversa com outras pessoas através do áudio. E é bem legal, é bem bacana. O Clube House é tudo aquilo que a gente odeia no WhatsApp, que são aqueles áudios grandes, longos, demorados. Mas parece que o pessoal está gostando agora de fazer debates em áudio. Então deixa aí nos comentários, como eu já falei bastante, se vale ou não uma continuação. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho